Fala galera, Valda XR, estou aqui juntamente na Ilha dos Coqueiros, aqui no porto da Ilha dos Coqueiros com uma conterrânea aqui de Parajuru Eu sou o Zé Negais, primo do Zé de Lalau e estou aqui na Ilha dos Coqueiros, aqui 30 anos enquanto esse amigo meu quer ir aqui visitar nós aqui Valda XR Quer mandar um abraço para mais alguém lá? É o Zé Lito, grande amigo meu Francisco Hélio Francisco Hélio Eu tenho um filho meu aí que é o Hélio O Hélio É, é filho meu Ele é de lá? É meu filho, ele mora lá Ele mora lá, o Hélio? No Itapuí, no Parajuru Ah, eu sei quem é o Hélio É o meu filho Ele está trabalhando agora com... Ele trabalha no Francisco Hélio É Isso O Francisco Hélio é meu sobrinho Pronto É Vou mandar mais um abraço aí para a turma de Parajuru É o... Chico do Lalau, que é meu filho também Pronto É isso aí, rapaziada Eu vim aqui fazer uma filmagem aqui na Ilha dos Coqueiros Eu encontro aqui com o nosso amigo... Zé Negais Zé Negais Zé Negais Zé Negais Ele trabalha aqui há 30 anos já que ele vive aqui na região aqui de Acaraú Foi assim, mãe Aí tem...